É o abuso da classe política sobre os brasileiros, como escreveu hoje o editorial do Estado de São Paulo, o professor Poggi. Sem dúvida, né? Tem tudo a ver com o que nós falamos sobre o Estado patrimonialista brasileiro. É realmente algo que os números são claros nesse sentido. Além de todo o salário, tem um secto de funcionários. A reportagem menciona 25, mas isso é para a Câmara. No Senado, as leis não são nem tão claras em quantos assessores podem ter cada senador. Tem senador no Senado brasileiro que tem mais de 80 funcionários. 80 funcionários é uma empresa de médio porte no Brasil. Então, o Estado brasileiro, o entrevistado falou sobre ser paquidémico, mas além de paquidémico, é um Estado produtor de desigualdades. É um Estado que tira do pobre e dá para o rico. Isto é um reflexo deste Congresso que nós temos, que é o mais caro do mundo. Não é nenhum problema, veja, de número de parlamentares. Nós temos 594 parlamentares ao todo, somando Câmara e Senado. O Reino Unido é um país de população muito menor que o Brasil, tem mais de mil. A França tem 900. São tudo bem, são sistemas diferentes, unicamerais, etc. O Brasil tem mais parlamentares do que os Estados Unidos, que é uma população maior. Mas tem as suas especificidades. Mas a questão é justamente essa, como que o deputado, o senador, o político brasileiro se apropria do Estado como se fosse patrimônio pessoal. Isto é a definição própria de patrimonialismo. Por onde o país deve começar a corrigir essas distorções do sistema brasileiro que beneficiam os políticos e os servidores que atuam nesse sistema? Nas eleições, porque ninguém ia chegar lá pela porta do fundo. Todos foram eleitos por nós, pelo povo brasileiro. Se você perguntar à população quem você votou para deputado federal ou estadual, a pessoa não se lembra. Ah, não lembro, não tem importância. Sabe do presidente, do governador, do prefeito. Então, começar pela votação. Eu acho que poderia diminuir o custo do Congresso brasileiro. Claro, acho muito grande para um país pobre que nem o nosso. Mas se o Congresso fizesse a sua parte e trabalhasse, como nós esperávamos que trabalhasse, e às vezes trabalha, com certeza você aceitaria melhor o custo do Congresso, como nós estamos vendo nos números trazidos pela pesquisa. Mas quem que tem a induzir as reformas políticas no Brasil não é o político. É ele também, mas é quem vota nele. E começa agora nas eleições desse ano. Você tem que escolher o seu candidato, cobrar o seu candidato, não na eleição. Depois que ele for eleito, como é que ele vai se portar? Como é que ele vota? A vida dele mudou ou ele continua igual? Que bandeiras ele defende? Ele era oposição, era do governo, era do governo, era de oposição. Por quê? Ou seja, o acompanhamento social é fundamental. Porque ninguém resiste ao acompanhamento do eleitor, cobrando e exigindo seus direitos. Obrigado. 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 Obrigado.